Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois percebe que esse vídeo está te rendendo dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês tudo passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida. Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo eu não vou descansar até você ficar rico. Pai rico e pai pobre. Então compra logo. Compra que eu te faço transferência. Um milhão, né? De dólares. Pai, fala filho. Pai, você me dá os cinquenta reais? Você me dá licença um minutinho? Filho, por que você quer mil? Aqui, toma logo dois mil. As coisas estão caras hoje em dia, rapaz. Já tava me esquecendo, leva o cartão também. Valeu, pai. Você ainda acredita que tem parente que acha que eu mimo meu filho? Parente é uma raça ruim mesmo, né? Pai, me dá dez reais. Pra que dez, sendo que cinco tá bom? Não, é que eu vou no... Aqui, ó. Leva dois e ainda divide com o seu irmão. Eu vou querer a minha parte, hein? E não esquece de devolver o troco. As maiores jantadas do intervalo. Vocês não ficaram sabendo, meninas. Quem foi que falou, Paulinho? Anda, fala logo, senão vai sobrar pra você. Foi ela. Ela que tava falando de você. Ô, querida, eu fiquei sabendo que você anda falando mal de mim por aí. É verdade? Eu só passei pra te avisar que o meu nome não é isca pra ficar na boca de piranha. Tipos de crianças na padaria. E aí, tiozão, tem pão? Mas é claro que tem, né, garoto? Você tá na padaria, não tá no açougue. Ué, no açougue também tem pão. Lógico que não. Tem sim, tem pão de alho. Que é pra fazer churrasco, é. Ah, moleque, vai encher o saco de outro, vai. Esse é o pão de milho. Ô, tio, quando é que tá a coxinha? A de frango ou a de carne? A de frango, quatro reais. E a de carne? Também. E o refri? A coca ou o guaraná? A coca. A coca tá cinco. E o guaraná? Também. Você é besta, hein, tiozão? Não vou mais comprar aqui, não. Se o salgado veio e... Ah, é seu. Vendo o boné, vendo o boné, vendo o boné. É, não, tiozão, vendendo os boné. Já vou colar, né? Vendo o boné, vendo o boné, vendo o boné. E aí, tiozão, quanto é que tá? Quanto dá o quê? Boné, caralho. Você não tá gritando, vendo o boné, vendo o boné, vendo o boné? Ah, tem que uma plaquinha atrás de você. Não, garoto. Foi você que entendeu errado. Eu disse, vendo o boné, vendo o boné, vendo o boné. Ah, eu tô vendo o boné, entendeu? Vendo. Ah, é, tomamos. Ô, professora, eu sou um aluno novo. Eu sei quem você é, Paulinho. Me desculpa. Senhor Paulo. Senhor Paulo. Eu gostei da senhora. Ô, professora, onde é que eu posso me sentar? Calma. Antes, o senhor precisa escolher uma cadeira. Como assim, professora? Cadeira é tudo igual. A da antiga escola que eu estudava, a pública, era de madeira. Ah, eu acabava com as minhas costas, professora. Ai, senhor Paulo. O senhor deveria ser comediante, sabia? Eu tô falando que o senhor precisa escolher qual cadeira é melhor pro senhor. Aquela que se encaixa melhor na sua coluna. Nós temos essa, essa, essa e essa outra. Todas gamers. Ô, professora, eu vou ter que pagar quanto pra sentar uma dessas aí? Mas não, senhor Paulo. O senhor não irá pagar nada. Aliás, como o senhor vai testar as cadeiras, o senhor ainda vai receber. Eu já fui tão bem tratada na minha vida. Bem-vindo à escola particular. Cadê o meu? Eita, filhão. Essa cara aí eu conheço, hein? Ai, pai. O senhor já se apaixonou por alguma professora? Eu sabia. Já sim, meu filho. A da sétima série. E o que aconteceu, pai? Sua mãe acabou trocando você de escola, filho. Peraí. Paulinho, se você gosta dela, vai lá. Chega nela. Você tá certo, mano. Eu preciso tomar coragem. Isso! Mas vai agora. Aproveita que ela tá lá gravando o TikTok. Eu vou agora. Uma vez um cara disse pra eu me vestir direito. Ai, eu vesti a pele dele. Tá boa! Olha aqui, coroa. Não me venha com roupa, não. Criança tem que ganhar o que gosta. E eu gosto de ganhar em brinquedo, entendeu? E não é qualquer brinquedo, não. Porque se chegar com porcaria aqui, eu faço ir lá na loja e trocar. O quê? E você tem sorte que eu tô de bom humor hoje. Senão eu te colocaria de castigo. Outra coisa. A comida da avó é muito melhor do que a sua. Não é possível. E é a senhora que vai lavar a louça. Eu não acredito que ele falou desse jeito com a mãe dele. É, falou desse jeito, mãe. Eu tava lá bem na hora. A madrasta. Você quer... Tirar o zóio? É que já faz quatro dias que eu não como nada. Quatro dias? Só isso? Você adora reclamar de barriga cheia, né? Quer dizer, de barriga vazia. Aqui, ó. Você vai comer igual um cachorro. Pega do chão. Pega. Ih! Ih! Oi, meu amor. Tudo bem? Que bagunça é essa no meu tapete novo, hein? Foi ele, mãe. Ele meteu a mão no meu salgadinho. E derrubou quase tudo no chão. Meu, meu, meu... Eu saí por cinco minutos. Cinco minutos. E esse... Bola agradecido já é pronta. Filho, vai lá buscar o alicate pra mim, vai? Hoje é dia da gente arrancar os dentes aqui. Vai pra já, mamãe. Tipos de escola. Ô, professora. Eu tô com preguiça de escrever hoje. É só você tirar uma foto do quadro. Assim você não precisa escrever no caderno. Verdade. Por que eu não pensei nisso antes? Tiro com 12 ou 13 pró. Dá licença, professora? Claro, querida. Ah, e quando eu voltar pra Disney, eu trago um presentinho pra senhora, tá? Eu vou passar dando visto nos cadernos no final da aula. E quem não tiver copiado, vai perder nota. Ô, professora. É que eu sofri um acidente e os meus braços estão imobilizados. Você é cheio de desculpinhas, né, Paulinho? Se vira! Ou então fica com zero. Gente, se alguém tiver madeiras e não tiver o que fazer com elas, podem me trazer amanhã, por favor? Pode deixar que amanhã eu trago pra você, Paulinho. Não, eu não vou perguntar para o que é. Eu não vou. Ô, Paulinho, foi eu que deixei um pouco aí em cima da sua carteira, viu? Beleza, mano. Valeu, hein? Você é um amigão. Ai, ai. Ô, Paulinho, por que você pediu madeira pros outros? É que a minha mãe não recebe mais o Bolsa Família e o gás tá muito caro, professora. Quase sem conto. Tá, mas por que isso aí? É que eu ganhei umas batatas. Tá, mas pra que isso? É que eu quero ver seu cozinho na madeira, professora. É o quê? Ô, gás! Monte seu combo preferido. Amiga, o Paulinho tá te secando. Ô, Paulinho, nem adianta ficar me olhando desse jeito. Eu só fico com garotos que têm iate. É, um iate eu nunca terei. Mas se você acertar, eu posso te dar um jatinho todo dia. Ah, é? Então eu aceito. Um jatinho branco. Trava na pose. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose. Quem sabe me dizer qual é a profissão mais difícil que existe? Eu sei. É o professor de notação. Tá, mas me explica por quê? É que o professor vai lá e ensina, 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 ensina. E o aluno? Nada! Ô, filho, você quer ir no mercado? Amor? Ai, meu Deus do céu, que capozão, viu? Você de longe já é filé desse jeito. Imagina cara a cara. Ai, ai, ai. Rosadinha ainda por cima. Estilo salmão. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso muito disso. Pena que eu não tenho idade ainda, né? Mas eu vou falar com o tio. Ah, mas ele vai ter que me levar nesse lugar. Nem que seja só pra eu passar a mão. Filho! Você tá querendo passar a mão no quê, hein? Ué, nem se fuzca, mãe. Da hora, né? Tá, mas e se vocês fossem um carro? Qual vocês seriam? O Paulinho seria um celta, professora. Ah, ué, por quê? Porque o celta é horrível. E pra você? Ah, é? E você seria um fuzca? Deve ser porque eu sou clássica. Não! É por causa desse capozão que você tem aí na frente. Eu não quero saber. Ela é sua irmã e é menina. E você fica quieto porque você tá errado, Paulinho. Você protege muito essa menina. Por isso que ela é fulgada. Vive-me dando um beliscão. Outro dia me deu até um tapão. E a senhora compra quatro, compra espirrando e comprando coxinha. Se ela chora, você dá. Leva no shopping, na escola, academia, no cine, nas amigas e ainda vai buscar. Às vezes acha que eu nem sou da família. Eu vou morar com minha tia, nem adianta me buscar.